Mais uma turma do projeto Falando Direito se forma em cerimônia no Superior Tribunal de Justiça com a presença de diversas autoridades. Dois estudantes ganharam bolsa de estudos. Os formandos participaram do projeto Falando Direito do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade que tem como objetivo repassar aos jovens conhecimentos sobre direitos básicos para a vida pessoal e profissional do cidadão. A gente coloca direitos e deveres que a gente acredita que a gente pode fazer com que eles possam se tornar cidadão. Tudo bem, né? E que a gente possa disseminar junto a família, a comunidade, a cultura da paz. E que a gente possa construir uma sociedade mais livre, igual e principalmente fraterna, solidária e fraterna. Conhecer essas garantias ajudou a mudar a visão de futuro de muitos jovens. O curso me abriu a mente porque antes eu tinha certeza de que queria psicologia, mas hoje em dia o curso me mostrou que também tem psicologia jurídica. E eu vi que isso também seria muito importante, que é muito bom e seria algo que vai acrescentar na minha vida. O curso possibilitou com que eu tivesse muitas oportunidades de crescimento, tanto na área profissional quanto na área acadêmica. É um curso, é um projeto muito interessante porque ele possibilita com que nós, estudantes da rede pública, estejamos tendo um contato mais amplo com o direito e observando a importância que ele tem na nossa vida em diferentes áreas. Gabriela participou do curso em 2022, entrou na faculdade de direito e hoje é monitora do projeto. Eu amo estar aqui, é a vida que eu quero e ver esses jovens que tiveram um caminho parecido com o meu, é algo muito gratificante. O Falando Direito existe há 10 anos e formou mais de 10.500 estudantes. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, é diretor acadêmico do IEDF e reforçou a importância do estudo na vida de cada um. Esse projeto tem um reflexo muito grande no desenvolvimento desses adolescentes dentro do mercado de trabalho, que já estão conquistando o mercado de trabalho, bolsas de estudo para o ensino universitário, e ao mesmo tempo tem a grandeza de levar o sentimento de homens livres, homens iguais e homens fraternos. Essa é a grande mensagem desse projeto. A cerimônia de formatura foi realizada no auditório externo do STJ e reuniu diversas autoridades. Os alunos receberam diplomas e dois deles, que se destacaram ao longo do curso, foram premiados com bolsas de estudos. Eles começam a falar dos direitos, começam a falar de perspectivas que não sabiam nem que existiam antes, assumem uma postura diferenciada perante os próprios colegas de forma mais altiva, falam melhor, começam a usar uma impostação de voz melhor, são mais seguros. Então, assim, não só na questão da postura, mas também de vislumbrar um futuro melhor. E isso é notável. Durante o evento foi lançado o e-book do IEDF, Nossos Tempos, Nossos Direitos na Linha da Vida. Fruto do projeto Falando Direito, o material foi atualizado para oferecer conteúdos relevantes e práticos essenciais para a formação cidadã dos jovens participantes. Além disso, foi assinado um termo de cooperação formalizando a participação de monitores universitários das instituições envolvidas nas atividades do projeto. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto